Olá companheiras, olá companheiros. Meu nome é Roseli Lima, faço parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Eu estou aqui em nome de toda a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, juntamente com o Carioca, a Raquel e a Marta, que faz parte do meu futuro. Estamos aqui porque arrecadamos alguns agasalhos para levar para as famílias carentes que participam aqui do Leve Leite e a família dos alunos do Instituto Meu Futuro. Eu estou aqui para convocar todos os guarulenses para que cada um leve um agasalho na igreja, nas instituições, na rua. Nesse momento vamos se unir, porque ajudar o ser humano faz parte da vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos à luta, vencer esse vírus, vencer essa pandemia. Obrigada a todos. Obrigada.